Salve, rapaziada! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. E você... Na verdade, primeiramente, né? Seja bem-vindo a Santorio, né? Que falta de educação minha, né? Seja bem-vindo aí. E é o seguinte, se você tá vendo, a gente tá num layout diferente, né? Sim. Por qual motivo isso? A gente está fazendo Subbatom, Subbatom, Live Infinita. E se você aparecer entre duas horas da tarde até meia-noite, a gente vai estar em live, tá bom? E a gente vai ver bastante coisa. A gente vai ver anime, a gente vai ver filme, a gente vai assistir anime, a gente vai ver filme. Vamos ler mangá, vamos ver vídeo, vamos jogar papo fora. Vai ser da hora com ela aí. A gente tá no meio que no dia zero, né? Que é um dia que a gente iniciou a live e tá vendo esse cronômetro. É a quantidade de horas que a gente vai ter que ficar em live até esse momento que a gente tá gravando o vídeo. Pode ser que quando você vem aqui, tá lá, 40 horas, não sei, né? Mas enfim, hoje a gente vai reagir, te alcançar, Kafka Ribino, caju número 8. Do Shine, confit do Unhappy e do Iron Master. Pra você que não sabe, não tá por dentro aí. A gente postou ontem doisinho aqui no canal, tá? Que foi uma música aí, né, do Kafka. Na verdade foram duas músicas do Kafka. Uma do Crono e a outra do Kaito. A gente tomou um spoilerzinho, afinal a gente não tem spoilers do mangá. Quer dizer, agora tem, né? Que não tinha. Mas agora tem. E a gente viu, a gente assistiu em live a primeira temporada. Se você quiser assistir com a gente aí, né? Tá aqui, primeiro link na descrição. Assine a Fai, que é o nosso site. Onde a gente posta tudo lá que a gente vê em live. Por sinal, rapaziada, já até tirando uma dúvida pra vocês aqui. Os animes que a gente vê nessa live infinita, algumas horas depois, já vai tá lá no site, tá? Então vai ser bem da hora, vai ser bem da hora. Vamos lá, no final a gente vai ver a ficha técnica aqui do Shine, sem muita enrolação. E play. Se inscreve aí no canal, mano, ajuda nós. Será que vai ter mais spoilers? Eu nunca esqueço onde isso começou Uma promessa que o tempo não considerou Que ele não quer saber o quanto eu tentei Caraca? Já me frustrou E até me sinto isso na pele Não sai, sai, sai Nem sei se eu quero mais Te deixo seu rosto na TV E me lembro de alguns anos atrás Aquela promessa de te proteger E eu não fui capaz Tudo muda, mas sou eu aqui Sem parar Até que seus olhos foquem Quero te alcançar Caraca! 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 São fichas que talvez nem eu mesmo apostaria em mim Mesmo assim eu vou do jeito que der Parei reconhecer os meus esforços aqui Sou de cada vez pra que o seu lado avalou Caramba, eu achei que eles iam fazer personagens diferentes Caramba, mano, que foda os três Obrigado a quem acreditou Aquele que era zero se tornou Mesmo que a maldade venha me tentar Coração tão puro, não se deixa levar Tão com os rostos, sem a dona, eu não vou fraquejar Não importa se demora, é promessa, eu vou cumprir, pois eu quero te alcançar Quero te alcançar O mais rápido que eu conseguir É, não é uma música muito spoiler, né? É, muito chine, né? A abertura é... A abertura é foda Será que o Kaju, o mangá já tá fechado? Já terminou? Não tá em lançamento É, foi bem mais vibe, né? Foi, foi... Tipo, a vibe do Kafka Eu já tava esperando, tipo, o Unirap fazendo um vilão ali, sei lá Ou o Iron fazendo aquele velho lá Nem teve, eles fizeram tudo, tipo, o Kafka Ficou muito da hora Cara, gostei, gostei pra caramba Vamos ver a ficha rapidinho aqui A gente tem AMV pelo Shine A gente tem a legenda pelo Manudinha Refrão pelo Yuki Ou pela Yuki, não sei Ilustração Aka Tambinei o DVD Zerado e Rap E aí tem os créditos da música, né? Instrumental pelo Try Compositores Shiny e Try Letra pelo Shiny Participações especiais Unirap e Iron Master Engenheiro de mixagem E masterizado pelo HMZ E Dark V também É... Gostei muito porque foi bem mais uma pegada, né? Do, do, do... Tipo, o estilo do Kafka É... A... Vamos dizer assim O sonho dele Que é ficar... Alcançar a Amina Eu vou chamar a Amina também Amina Amina Alcançar a Amina E cara, é... Kaiju É bizarro porque Eu já sabia que era um anime bom Né? Quando a gente começou a ver A gente já imaginou que era um anime bom Mas os últimos episódios de Kaiju Meu amigo do céu Muito hype, meu Deus Era um acontecimento assim Maravilhoso Foda Que se ficava... Ao mesmo tempo que você ficava Assustado Você ficava Meu Deus, o que vai acontecer? Aí vinha uma cena hype Aí você ficava Tipo, arrepiava tudo Então realmente Se você nunca viu Kaiju Eu recomendo pra caramba Sim, sim Kaiju, tipo É um pouco clichê Digamos assim, né? É Tem todo aquele negócio do Ai, o menino Tem um bicho dentro dele Ele é capturado E descobrem que ele é um bicho E tal, tal, tal Eita, toma spoiler Mas ao mesmo tempo Isso é o básico, né? É o básico de qualquer anime Mas ao mesmo tempo Kaiju tem um diferencial ali Faz a gente gostar mais Do personagem, tipo Pelo jeito do Kafka Fica a ser todo engraçadão É um tiozão, né? É, ser um personagem Mais velho ali Tipo, é muito da hora Ver a interação dele Com os outros personagens Também Enfim Não vejo a hora de sair Outra temporada Acredito eu que vai demorar Um pouquinho Mas eu espero, tá? Porque é muito bom Enfim A música ficou muito da hora É da hora ver o Anyrap Cantando esse estilinho Mais Mais clean, assim Porque ultimamente O Anyrap tava soltando Muita música de trap Ele mesmo falou, né? Que ele meio que se encontrou No estilo underground, né? Aham E acho isso da hora Gosto pra caramba Tô amando Mas é bem nostálgico mesmo É, é da hora ver ele Fazendo esse estilo Mais calmo É muito da hora Enfim A voz do Iron Também comidou bastante Ficou muito bonita E o Chyne amassou demais E é isso A música ficou foda Até me deu saudade De ver um desabafo aí, né? Foi o Anyrap Que teve essa Meio que um boom, assim Por causa de alguns desabafos Que ele fez em música, né? E até saudade agora Mano, é isso Não tem muito o que falar Em si da letra Em questão de informações Porque realmente Não passou tanta informação Como a Flá falou Foi mais em questão ali De vibe O Chyne tem essa mania Mesmo de fazer Mais vibe, né? E gostamos muito disso Parabéns Chyne Parabéns Anyrap Parabéns Iron Master Vocês estão de parabéns Ficou sensacional E também toda a produção Claramente, né? E sim, se inscreva no canal Ajuda a gente Eu sei que você tá pensando Será que eu me inscrevo? Será que eu não me inscrevo? Se inscreve, ajuda a gente E cola na live Cola na live A gente tá numa meta De pegar 150 mil inscritos Até o final do ano Então contamos com a sua inscrição, tá? E como a Flá falou Vem pra live Que a gente tá atualmente um Se você tá aí Vendo esse vídeo Entre duas da tarde E meia-noite A gente tá em live Cola aí E fala Vim pelo vídeo do Chyne Tá bom? É isso Se você quiser ver mais vídeos Aqui do canal Tem dois aqui passando No meio da tela Que você tá vendo E tem um canal de vlog Aqui do outro lado E o canal de lives Lá do outro lado E é isso É nóis E tamo junto E tchau E tchau